E agora é aquela hora do programa em que você que não mora em São Paulo também pode participar, mandando seu vídeo aqui pra gente com uma dúvida de decoração. É o Me Ajuda Decora. O Santiago e a Juliana, lá de Porto Alegre, tem uma sala que precisa de socorro. Pode falar, Santiago. Oi, Decora. A gente tá precisando de uma ajuda. Então essa sala de televisão. E de brinquedos. E virou essa bagunça. Por isso a gente tá pedindo a ajuda de vocês. Um beijo, Decora. Oi, Santiago. Oi, Juliana. Eu já sei o que aconteceu aí. Essa marcenaria foi planejada pra um quarto ou se não pra um escritório. Mas a adaptação não tá rolando, né? Os brinquedos precisam ficar num lugar fácil pra você pegar, né, Santiago? E daí vai ficar fácil de você guardar também. A primeira coisa que você vai fazer é pedir pra sua mãe tirar essas malas de viagem que tão aí e guardá-las em outro lugar. Embaixo dessa bancada, vocês podem criar nichos ou se não organizar todos os brinquedos em caixas de plástico. O mais legal de uma brinquedoteca é ter espaço livre no chão. Então pode fazer uma prateleira na mesma altura da existente nessa parede. E aí pede pra sua mãe organizar lá tudo que for de adulto. E vamos escolher um papel de parede ou se não uma cor que você gosta pra deixar esse lugar mais legal. O que você curte? Dinossauro, futebol, espaçonave... Tem um monte de ideia legal aqui no Decora pra você pintar e decorar paredes com esses temas. Dinossauro, futebol, espaçonave... Você pode ficar aqui no Decora